DUDE, FOX, BITS, BAILANDE, FAMILIA BF Esse teu body, ui, também já é demais Tuas curva e louca, quero me perder lá Se for errar, eu faço É linda, sexy Uma forma de dançar É crazy Teu movimento corporal é uma arte Não me faz assim, se não vai ser nocau E ela me disse Hoje você vai ser meu Se sou na dança, ela já tá assim Assim, não imagino que ela mais vai querer De mim, só me resta Acho que vou ficar maluco Acho que já tô maluco Acho que já tô maluco Acho que vou ficar maluco Acho que já tô maluco Cintura fina Big ass Também já é um exagero Não sei porque que eu estou aqui a reclamar Seria pecado dizer que eu já não quero Terrancho agressivo, malandro Maluco, esquisito Tá tipo que tá uma luta Moça maluca Corpo quentaço O que mais me cansou É que ela é cambuta E ela ainda me disse Hoje você vai ser meu Se sou na dança, ela já tá assim Assim Não imagino que ela mais vai querer De mim Ai ue, ue, ue Ai ue, ue Ai ue, ue Ai ue, ue Acho que vou ficar maluco Acho que já tô maluco Ai ue, ue Ai ue, ue Ai ue, ue Ai ue, ue Acho que vou ficar maluco Acho que já tô maluco Acho que já tô maluco Acho que já tô maluco Ai ue, ue Ai ue, ue Ai ue, ue Ai ue, ue